Cop 26, o sistema CNA Senar está participando em Glasgow, na Escócia, da Conferência do Clima. A presença do produtor rural brasileiro é importante para mostrar ao mundo o trabalho realizado na produção sustentável de alimentos, como vamos ver na reportagem. Produção de grãos, cultivo de frutas e hortaliças, criação de bovinos, aves e suínos. A diversidade da nossa agropecuária impressiona. Do campo, saem alimentos que vão para a mesa de milhões de famílias no Brasil e no exterior. E desde os anos 1970, a fazenda Entre Rios, no Distrito Federal, une agricultura e pecuária. A pastagem rotacionada por onde o gado se alimenta recebeu na última safra a plantação de feijão. Sistema que traz bons resultados e abraça a sustentabilidade. A gente vê que a cada ano que passa, tanto o nosso sistema pecuário, como o sistema de produção de grãos na fazenda, vem melhorando de qualidade. Por aqui, o reaproveitamento é um dos caminhos para a preservação e a qualidade na produção. A máquina que passa fazendo essa mistura dá origem ao adubo orgânico feito dos dejetos do gado e das aves. Já a água que corre pelos pivôs de irrigação sai de um tanque pulmão que bombeia a água do rio, respeitando o limite de outorga da propriedade. Além disso, a água utilizada na lavoura é carregada com biofertilizantes. Eu acho que o grande lance do negócio é justamente a integração. É quando você consegue fazer o uso de todas essas técnicas, nos propicia um ganho maior no final. Eu não posso pensar só em um sistema único, uma colheta ou uma lavoura única. Eu tenho que pensar num sistema como um todo a longo prazo. A preocupação sustentável que começou com os produtores rapidamente foi incorporada pelos colaboradores da propriedade. Mais eficiência, mais resultados. É muito prazeroso você trabalhar numa empresa que ela é autossustentável, certo? Onde você vê o crescimento da empresa, onde você vê que você está indo para o lado certo. Por uma década, a fazenda Entre Rios foi parceira do projeto Biomas, iniciativa do sistema CNA-SENAR e da Embrapa para viabilizar a recuperação ambiental produtiva das propriedades rurais. Aqui, as mudas que foram plantadas em uma antiga área de lavoura em 2011, cresceram e carregam o legado do cerrado brasileiro com estudos, experimentos e pesquisas. A gente sempre acreditou nessa parceria de produtor com pesquisa. Durante esses 10 anos do projeto, a gente teve 22 projetos de pesquisa dentro da fazenda desenvolvidos e acho que mais de 100 pesquisadores ligados à fazenda. O projeto Biomas trouxe uma visão importante na maneira de exercer a atividade na fazenda, a integração lavoura-pecuária-floresta. De um lado, a lavoura já está preparada para a próxima safra da soja. E desse outro lado, a pastagem se une ao mogno africano. E a sombra gerada pelas árvores oferece conforto térmico e melhora a produtividade do gado. Com a integração lavoura-pecuária-floresta aqui na fazenda, os animais passaram a ganhar mais peso e ficar mais férteis. O sistema para a pecuária fica melhor. Os animais têm um desenvolvimento melhor, a presença, a árvore, a sombra, dá qualidade ambiental melhor para o rebanho. Então eles conseguem ganhar mais peso, eles ficam mais férteis. O sistema CNA-SENAR desenvolve diversas ações, como projetos de preservação e recuperação de nascentes, capacitação de produtores e trabalhadores rurais em tecnologias de baixa emissão de carbono, recuperação de pastagens degradadas, assistência técnica e gerencial, além de atuar para que mais recursos sejam disponibilizados no plano safra e nos fundos de investimentos verdes para contribuir no trabalho de produção sustentável de alimentos. Nós estamos em uma região tropical, onde o sistema é vivo o ano inteiro. Isso propicia exatamente isso, essa renovação, essa vida, essa agregação de valor em nossos solos, que vem aumentar nossas produtividades e dar um retorno maior ao produtor. Legenda Adriana Zanotto